Olá, balanças, sejam bem-vindos à vossa leitura de tarô intuitiva para o mês de Março. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo do vosso signo e, portanto, devem levar convosco apenas as mensagens que façam sentido e que ressoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma leitura pessoal comigo, podem entrar em contato através do endereço de e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição, tal como todos os outros links para redes sociais e afins, onde também podem entrar em contato comigo. Ora, balanças, aqui para o mês de Março, alguns de vocês parecem terem aqui uma forte pulsão para revelarem algo, para descobrirem algo, depende das vossas circunstâncias de vida, mas há aqui um grupo que parece estar a tentar ganhar ímpeto para revelar algum segredo, para revelar alguma autodescoberta que, de alguma forma, possa vir a ser bastante decisiva e importante para as coisas que vocês têm na vossa vida neste momento, para outros há uma forte sensação intuitiva de que devem descobrir situações, a raiz das situações com mais profundidade para saberem realmente com o que é que estão a lidar, com o que é que estão a contar. Seja de um lado ou do outro, os balanças surgem aqui com uma grande conexão à vossa intuição para vos ajudarem nos trilhos do mês de Março. É como se vocês, quanto mais o mês avançasse, estivessem aos poucos a agarrar bocados de informação, a interpretar sinais, a interpretar as vossas próprias reações e emoções e a tentar conjugar isso tudo num todo, que vos dê uma resposta, que vos faça chegar a uma conclusão, uma vez mais, que para vocês seja definitiva, que seja decisiva. Eu sinto que alguns balanças aqui estão um bocadinho fartos de andarem muito para trás e para a frente com as situações, de não saberem muito bem que pés estão, o que é que contam, sentirem que as coisas não são tão certas e tão definidas como precisariam para se sentirem mais seguros, mais livres também, para seguirem com a vossa vida de outra maneira, como se tivessem um certo peso energético associado a esta situação que vocês ainda não perceberam de tudo ou que ainda não revelaram de tudo. Para alguns balanças também há aqui uma sensação de desgaste físico, de desgaste energético, que poderá ser uma circunstância importante para o mês, porque pode às vezes estar-nos a atrasar um bocadinho aqui em processos de interação, ou seja, há aqui alguns balanças que querem muito interagir com pessoas, querem muito estar emocionalmente e fisicamente presentes com os vossos entes queridos, mas há um cansaço físico ou mental, há uma fadiga, há um acumular de situações, de stress, de problemas, de responsabilidades, que vos torna até um bocadinho mais fechados e indispostos às vezes, e portanto não tão acessíveis energeticamente para estarem com os vossos, da forma como realmente gostariam. E aqui com o 10 de paus há uma certa... Há uma certa não, desculpem, há uma grande consciência desse cansaço, dessa exaustão, desse fardo que vocês carregam, que ao longo do mês de Março vocês não só sentem, como percebem como é que interfere negativamente com situações na vossa vida que vocês sentem que deveria estar a correr de outra maneira, que devia estar a desenvolver-se de outra forma. Alguns balanças estão a ser convidados durante o mês de Março para também se soltarem de amarras que não fazem sentido, de compromissos que já não fazem sentido. Estes compromissos têm muito a ver aqui com a energia da responsabilidade, ou seja, se vocês têm uma grande carga ao vosso encargo, se vocês têm muitas coisas a acontecerem ao mesmo tempo e não estão a conseguir dar vazão às coisas de uma forma positiva, se calhar há aqui uma necessidade de fazer uma certa introspeção e reflexão. Se tudo o que carregam, se tudo o que faz parte desta carga, se é mesmo necessária, porque há aqui alguns balanças que não é, mas sentem uma vez mais um peso de responsabilidade, uma culpa, que não faz com que vocês consigam tomar estas decisões de deixarem algo de ânimo livre. Eu sinto que há aqui alguns balanças que gostariam de estar numa energia, lá está, mais animada, mais livre, mais solta. É como se vocês sentissem que é assim que deveria ser, no entanto, está-se a manifestar de uma maneira completamente diferente. E, portanto, há aqui um conflito interno muito grande entre a forma como vocês querem viver, a forma como vocês se querem relacionar, e a forma como esta está a acontecer. Com a Kiko Deste Paus também há uma certa indicação que vocês podem até estar, fruto deste cansaço, fruto desta carga toda que eu estava a falar, até podem estar mais distraídos, mais aéreos que o normal, estarem a ser tão levados para a profundidade dos vossos problemas que há coisas que vos estão a passar ao lado que também podem ser importantes. Portanto, eu sinto que quando os balanças aqui estão numa energia mais distante, mais distraída, mais aérea, pode haver aqui situações de cobrança muito forte. Portanto, nas vossas relações mais pessoais, as pessoas à vossa falta podem estar a cobrar a vossa atenção, a vossa dedicação, a vossa energia, a vossa presença. Pode haver aqui, de facto, algumas cobranças que poderão também fazer parte das experiências do mês e colocar aqui até um pouco os vossos relacionamentos num impasse. Há uma sensação de impasse constante ao longo do mês de Março, sobretudo também no que toca aos relacionamentos. Alguns balanças estão muito divididos no vosso processo mental. É como se uma parte de vossa quisesse continuar numa relação, outra parte de vossa quisesse sair. Sobretudo se vocês olham para a relação onde estão como um fardo, lá está, como algo que tem que gerir e não necessariamente algo que tem que viver na energia suposta. Mas há aqui muito conflito, ou seja, não há uma definição e provavelmente continuará a não haver até ao final do mês, porque vocês acabam o mês aqui com o Dois de Espadas. Portanto, esse conflito vai se intensificar do sim ou não, faço ou não, quero ou não quero, fico ou vou-me embora. Portanto, isto aplica-se não só à vida amorosa, como a todas as outras questões, dúvidas e passos que possam estar a viver. Daí a questão da conexão intuitiva ser aqui também muito importante. Há aqui balanças que precisam de se permitir ser um bocadinho mais orientados pelo sentir do que pela mente, porque a vossa mente está muito desgastada. Porque eu sinto que há aqui esta oscilação de ideias contrárias, já é algo que para alguns já está a acontecer há algum tempo, e, portanto, não é necessariamente algo novo. E, portanto, se vocês têm tentado chegar a uma conclusão através do processo mental e ele continua-vos a deixar sempre nas mesmas dúvidas, sempre nos mesmos impassos, talvez seja a hora de se deixarem guiar por uma inteligência diferente. Pela inteligência da intuição, pela inteligência das emoções. Será uma energia que vos ajudará mais, sobretudo no mês de Março, a saber o que devem fazer e o que não, quando devem dar a energia e quando devem também retirá-la. Aqui com a energia da Papisa no coração da vossa leitura, portanto, há aqui uma vez mais uma grande noção ao longo do mês de Março que só se intensifica, que há mais por vir, que há mais por descobrir, que há mais por fazer. Mas é como se vocês, ok, eu sei isto tudo, mas e como é que eu faço? E como é que eu chego lá? E como é que eu acesso esse início, essa experiência que me é devida, que me é prometida? E que parece vir sempre aqui com muitos pontos de interrogação. Portanto, os balanças estão mesmo aqui a lidar com muitas dúvidas. Outros, como eu estava a dizer, têm algo para assumir, têm algo para enfrentar, têm algo para dizer, têm algo para confessar. Mas, embora saibam isto, muitos ainda não se sentirão preparados. Sobretudo porque há um receio da dor ou da desilusão que isto possa vir a criar, do impacto que isto possa vir a criar na vida dos outros ou na forma como as coisas têm estado estruturadas na vossa vida. E, portanto, só o pensamento, uma vez mais, só o pensamento da consequência que irá advir de uma confissão qualquer da vossa parte faz-vos recuar, embora saibam o que é que têm que fazer ou o que é que o vosso coração vos está a pedir para fazer. Muitos balanças estão aqui naquela energia da divisão entre o coração e a mente, não é? O coração diz-vos uma coisa, a cabeça diz-vos outra e, portanto, vocês estão sempre aqui numa dança um bocadinho... Eu sinto-me mesmo chata, porque está-vos não é uma coisa que parece ligeira, não é? É uma coisa que vos está a desgastar e que, portanto, quanto mais tempo passa e quanto mais vocês deixam isto arrastar-se, mais terá uma tónica problemática do que o contrário. E, portanto, mais difícil se torna depois também simplesmente direcionarem a vossa energia de acordo com a vossa verdade interior. Também há aqui muitos balanças que a questão é essa. Vocês sabem qual é a vossa verdade interna. Se não sabem ainda, no mês de Março, há muita probabilidade de entrar em contato com essa verdade. Mas depois o passo para viverem, para agirem, para decidirem de acordo com essa verdade é mais difícil. Há aqui balanças que também estão numa energia um bocadinho mais sutil, matreira, até diria aqui, no sentido em que, como vocês têm uma certa dificuldade no mês de Março em serem mais diretos na vossa comunicação e na vossa ação, vocês estão, é como se alguns estivessem a procurar formas alternativas de puxar os cordelinhos, não é? De obter certas informações, de saber certas coisas. Portanto, há aqui ainda um bocadinho do stalkamento, não é? Nas redes sociais, talvez, por parte de pessoas que vos interessam ou estarem a fazer um certo tipo de investigação por vossa conta que, de certa maneira, podem estar a usar meios que para vocês justificam os fins, mas na mesma há aqui um certo cuidado, uma atenção, uma alerta sobre os meios que vocês estão a utilizar para chegar à descoberta que vocês querem, à verdade que vocês querem. Daí, uma vez mais, a questão da papisa. Usem o vosso sentir, a vossa intuição, trabalhem nela porque ela sim vai-vos assistir, ela sim vai-vos dar continuamente ela vai-vos dar as pistas, vai-vos dar os caminhos, vai-vos dar tudo aquilo que vocês precisam para descobrirem o que é que se passa se é alguém... Sobretudo para balanças que isto é algo mesmo muito específico. E eu sinto que há aqui alguns que isto é sobre alguém, outros que isto é sobre... Sobre o vosso trabalho também, mas lá está, pode ter mais a ver com colegas de trabalho, com situações de trabalho, com pessoas que vocês estão desconfiados, aqui de qualquer coisa. Por outro lado, também há aqui balanças que estão a ser alvo deste tipo de energia, ou seja, se a vossa intuição está a dizer que se sentem observados, que sentem que a vossa privacidade de alguma forma possa estar a ser invadida, confiem no vosso instinto, tomem medidas de proteção que estejam ao vosso alcance, redobrem a atenção aqui no que toca à informação também que partilham, ou acesso... Quem tem e quem não tem acesso a essa informação, todo esse tipo de coisas, porque é muito possível que à medida que o mês progrede, e à medida que vocês entram em Abril, isto só é mesmo uma temática importante, no sentido em que é quase como se houvesse aqui uma energia que retira de vocês informação, que retira de vocês alguma coisa que não é... Não é correto. É algo que... É algo em que a informação que está a ser retirada depois pode ser, de alguma forma, manipulada ou adulterada para os interesses da pessoa em questão que está a fazer isto. Portanto, se sentirem isto, se isto se aplicar à vossa vida, tomem nota e tomem medidas de segurança, na medida do que conseguem fazer, sobretudo no que toca a questões mais de... Eu não sinto que a vossa segurança física esteja em risco, para a maioria não é essa a questão, é mesmo a informação que partilham. Sejam mais... Talvez é um mês em que vos é aconselhado a serem um bocadinho mais discretos, um bocadinho mais reservados, na vossa privacidade, naquilo que para vocês é mesmo importante, manterem o mais privado possível. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham um ótimo mês e até breve! Tchau! 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 Tchau!